...descendendo o portão da bandeira do Brasil, Gervásio, Ipamoto, Ipamoto Sam, o nome do amigo do seu livro, Cátia e Miller, João Zapodesk, portão da bandeira do Paraná, a Juliette, Angel de Abreu, portão da bandeira da língua da defesa nacional, Sérgio Cressão Filho, vamos saudando os patriotas, Mário Henrique Aracim, Mão Lida, Nelson Coriche, Paulo Roberto Gomes, Rafael de Lara, São Ninho, Rafael de Lara, bom dia, Josué Melo, Alain Perté, Rodrigues, Doutor Mariano Janete, Eduardo Franco, Carlos Gomes, Isaac Carreiro Guido, João Loco, José Melquires da Rocha, Elisandro Arturo Gou. Pedimos uma salva de palmas à língua da defesa nacional, senhoras e senhores, quem tem bandeira do Brasil, já pode levantar a bandeira do Brasil, a ideia de que a gente não vai, não é o príncipe das poeta, não é o príncipe das poeta, não é o príncipe das poeta,